Olá, caros estudantes, prazer estar mais uma vez com vocês. Eu, professor Itam Leal, professor de língua portuguesa, ensino na Escola Municipal Rosa Maria Esperidão Leite. Hoje, quanto à minha identificação, eu estou trajando o guardapó branco sobre uma camisa preta. A minha aparência é de uma pessoa de baixa estatura, magra, afrodescendente, cabelos e barbas crespos, olhos castanhos. Também estou usando um óculos de aro preto. E hoje, o que nós vamos aprender? Ler e reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Além de vermos também um pouquinho sobre a cultura nordestina, da qual nós fazemos parte. Cultura alegre, uma cultura rica. Então, o que nós vamos falar? Preste atenção no que eu vou mostrar. O que você sente ao essas imagens olhar? Aipim com carne do sol, acarajé. E pamonha, isso é dois? Ai, que delícia, baião de dois, acompanhado de cuscuz. E esse ritmo? Tu sabe qual é? Ele te faz mexer os ombros e também arrastar os pés. Olha que ritmo gostoso. Quem não reconhece ele? Ritmo nosso. Olha a imagem ao lado. Quem não reconhece essa imagem? Nós que fazemos parte dessa região tão bonita. Quem nunca dançou? Quem nunca riscou um passo de quadrilha no São João? Muito bom, né? Agora observe essa mocinha. O que ela vai dizer? Olha o falar. Olha a maneira de se expressar. É um jeito peculiar que é o nosso. Não é? O nosso jeito nordestino. Por eu ser nordestino, o meu sotaque é diferenciar. Tem gente que ri, dizendo que eu falo engraçado. Estude mais a cultura e deixe de ser debochado. As palavras são diferentes, mas têm o mesmo significado. E eu vou mostrar o que é certo, o que muitos acham errado. Lá, chinelo é a pra cata. Banco é tamburete. Água com açúcar é garota. Pedaço de pó é porrete. Depressão é baixado. Ser rápido é ligeiro. Ser bobo é abestado. Ser briguento é aringueiro. Lá em cima é lá em riba. Roupa velha é mulã. Criança teimosa é mal ouvido. Fazer careta é mungano. Quintal de casa é monturo. Monte de terra é munduru. Casa velha é tapera. Ratazana é gabiru. Lá, levar uma surra é levar uma pisa. Imitar é remedar. Gente fé é marmota. Rida dos outros é mangá. Assombração é visagem. Trilha no meio do mato é vareda. Estrada de barra é rodagem. Quem pisa torto é zambeta. Lá, rede pequena é tipóia. Tomar banho é se banhar. Ser tímida é matuto. Tomar café é merendar. Ah, e tem também a humana anatomia. Que é o pau da venta, a tábua do queixo, o sovaque e a virilha. Ah, e tem também os beijos, os pinhaços, a batata da perna e a cana do braço. Isso é só o começo. Não tem como falar tudo. Agora dizer que tá errado. Ah, eu acho isso um absurdo. O nosso Brasil é rico em cultura. E esse é o nosso linguajar. Se tu não conhece a palavra, então começa a pesquisar. Olha, eu tenho orgulho dessa diversidade. Isso eu não posso negar. E tenho mais orgulho ainda. Isso é de lá, em Passadinha do Ceará. Olha, o meu orgulho é tão grande. Que quando a traiçoeira da morte resolveu me levar. E no dia do julgamento, Jesus vier me falar. Olha, você foi pobre a outra vida. Vou te dar uma vida de burguês. Eu vou dizer, oh, meu senhor, me deixe, por favor, ser nordestina outra vez. Percebam que ela fala do nosso jeito de falar. Nosso jeito peculiar de falar. Expressões que são exclusivas, específicas da nossa região. A região nordestina. Tenho certeza que você deve ter se identificado com alguma dessas expressões. Aí, pronunciadas por ela. Vejamos algumas. Olha aqui. Parte do corpo de um cearense. Expressões que nós vimos no vídeo. Primeiro, mandacaru. Qual é o nordestino que não conhece esse vegetal, essa planta? Cabeça, quengo. Olhos, zói. Orelhas, zoreia. Pau da venta, que é o nariz. Os beiços, que são os lábios. A tábua do queixo, que é o maxilar, o queixo. O gangote, que é aqui na nossa região, para você ver, que é uma diversidade, também no falar, em cada parte da região nordeste. Gangote, que aqui nós chamamos de cangote. Sovaco, que outros chamam de subaco, boca do estambo. Imbigo, 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 munheca, que é o pus, viria. Bolacha, são expressões utilizadas por nós, por nossos pais, por todos da nossa região. Bolacha do joelho, batata da perna. Quem não tem batata da perna? Não é nordestino? Canela, mocotó e cabeça do dedo. Quantas vezes já arranquei a cabeça do dedo jogando futebol descalço, hein? A cabeça do dedo ia embora e nós continuávamos jogando futebol. E esse casal arretado, você reconhece? Já ouvi falar? Eles são tão divulgados em livros, em filmes, em séries de televisão. E também no gênero textual Cordel, que difunde bastante a imagem de Lampião e Maria Bonita. Vejamos um exemplo de um desses Cordéis. A chegada de Lampião no inferno de José Pacheco da Rocha. Um cabra de Lampião, por nome pilão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia, que viu Lampião chegar, o inferno nesse dia, faltou pouco para virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Então, Lampião se tornou um mito na nossa região. E fora da nossa região também, se tornou um mito nacional, devido à divulgação da sua imagem, também através da literatura de Cordel. Então, se você, com certeza, você, se você reconhece todas essas imagens, tudo isso que eu falei anteriormente, então com certeza você é do Nordeste. Terra de cultura rica, praias bonitas, mulher formosa e homens cabra da peste. Então, somos nordestinos com orgulho, com orgulho. Veja só o que diz Braulio Bessa nesse seu trecho de poema chamado Ser Nordestino. O orgulho que temos da nossa região. Eu sou feliz em ser nordestino, tenham certeza disso. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscu e sou rapadura, sou vida difícil e dura. Sou nordeste brasileiro, sou cantor violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão e Renato Aragão. Ariano e Patativa, gente boa e criativa. Isso só me dá prazer e hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado, Oristino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, Braulio Bessa expressa seu amor pela região, seu prazer em ser nordestino, com essas palavras tão bem traçadas, tão bem utilizadas por ele. Então, Braulio Bessa, pra quem não conhece, ele é cearense, é um poeta cordelista, declamador e palestrante brasileiro. Ele tem aparecido bastante. Mas qual o gênero textual que expressa com bastante força e também alegria a nossa cultura? É a literatura de cordel, que é uma forma de um nordestino expressar a sua cultura, além também de relatar fatos do dia a dia e fazer também denúncias sociais. É um jeito divertido de escrever, é um jeito peculiar também, porque quando o declamador do cordel faz a leitura e declama o que ele escreve, é algo inusitado, é algo que nos diverte muito. Então, o cordel, que nós achamos que é algo recente, não é? Não é recente. Esse tipo de literatura teve sua origem em Portugal, com os trovadores medievais entre os séculos XII e XIII. Chegou ao Brasil com os colonizadores, é claro. Eram expostos para a venda pendurados em cordas finas, que eram chamados pelos portugueses de cordel. Foi popularizado no Brasil por volta do século XVIII. Então, a literatura de cordel não é algo recente, como muita gente acha. Quais são as características do cordel? O cordel nordestino tem como marca a maneira irreverente e coloquial de contar as histórias. A temática. Normalmente, contam histórias fantásticas de personagens regionais, como o Lampião, nós vimos logo acima, nós vimos há pouco tempo, ou situações do cotidiano, trazendo lendas do folclore, temas políticos, sociais, religiosos, temas profanos, entre outros. Então, a temática do cordel é uma temática também rica. Se trata de muitos assuntos dentro da literatura de cordel. Atualidades, coisas que acontecem no nosso dia, que são fatos polêmicos também. A ilustração do cordel. Como é feita a ilustração do cordel? É só você lembrar como é que funciona o carimbo. Lembram? Então, como é que a xilografura é feita? Pega-se uma madeira macia, na qual se possa talhar uma imagem em alto relevo. Aí utiliza-se a tinta sobre essa imagem e da mesma forma que o carimbo se pressiona a escultura, a pequena escultura, no papel que projeta a imagem. Então, ele funciona como carimbo. Você talha a imagem em alto relevo, usa a tinta sobre essa imagem e carimba ela no papel. Olha o efeito aí na imagem. Então, a xilografura é feita em madeira. Xilo, porque vem e é feita em madeira. Xilo significa, de certa forma, madeira. Outra característica do cordel é a oralidade. Todos nós sabemos que a oralidade é o jeito que nós utilizamos de falar no dia a dia. A nossa forma de falar sem um jeito mais formal, mais curto. É como nós falamos no dia a dia, normalmente, sem preocupação. Ele utiliza a simplicidade e a língua regional, o que o torna uma expressão de fácil compreensão para a população em geral. Imaginou-se num cordel que é feito para a população mais simples, para todo mundo saber ler, para todo mundo entender que fosse escrito de uma forma culta, muita gente ia se desinteressar pelo cordel. Então, a linguagem do cordel ela retrata a nossa oralidade, o nosso jeito simples e gostoso de falar no dia a dia. Qual a estrutura do cordel? O cordel, ele se faz valer da estrutura do poema, que é algo que todos nós já conhecemos. Nós sabemos que um poema, ele se estrutura em versos e estrofes. Então, observe a imagem, os versos. O verso é cada linha da estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. Ok? Agora existe uma estrofe que se repete frequentemente em muitos dos poemas de cordel. E em outros também, que se chama de refrão. Observe aqui ao lado, no exemplo. Sou gibão de vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. vejam que quando nós vimos esse mesmo poema do Braulio Bessa, nós percebemos que essa estrofe, quanto mais sou nordestino, mais sem orgulho de ser, se repete ao longo do poema dele. Então, se se repete, é a estrofe que é chamada de refrão. Ok? Dependendo da quantidade de versos, a estrofe pode ser quadra, uma estrofe com quatro versos, sextilha, sextilha, uma estrofe com seis versos, septilha, uma estrofe com sete versos, oitava, oito versos, décima, dez versos. Preste bem atenção nessa explicação, porque no final da aula, vocês vão me dar a resposta de uma atividadezinha que eu vou passar para vocês. Ok? Vocês vão me dizer daqui a pouco quantas estrofes e classificar quanto ao número as estrofes de um versinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Logo agora. Logo em frente. Uma outra característica do cordel por ele ter estrutura de poema é a rima. A rima é feita entre um verso e outro com a repetição sonora das sílabas finais desses versos. Olhe só o exemplo na tirinha, na historinha em quadrinho de Chico Bento e seu primo Zé Lelé. Interessante essa história porque nessa história a professora de Chico Bento e de Zé Lelé dá uma aula sobre rimas e pede para que eles criem versos com rimas. Então os dois se sentam ao ar livre e vão produzir os seus textos. Dá uma briguinha na história mas depois tudo se resolve. Observe direitinho o que Zé o que Chico Bento diz e o que Zé faz com Chico Bento. Moro na Vila Abobrinha e me chamo Chico Bento. Eu namoro a Rosinha e sou filho de jumento. Isso deu uma briga grande. Aí para se vingar o nosso amigo Chico Bento vai revidar o seu primo da mesma forma. Todos meus bichos têm nome como o bode Barnabé mas tem um morto de fome que se chama Zé Lelé. Percebam que as frases as palavras finais as sílabas finais das palavras nos versos tanto de Chico Bento quanto do Zé Lelé apresentam rimas. Ou seja elas têm coincidência sonora no final da sílaba o som coincide. Vejamos como é que isso funciona. observe como acontece moro na Vila Bobrinha e me chamo Chico Bento eu namoro a Rosinha e sou filho de jumento. Antes de falar dos versos lembre-se percebam como está sendo expressada aqui a oralidade dos dois personagens que representam pessoas da roça caipira como se chamam na região em que eles vivem que não é o Nordeste. Então olha aí moro na Vila Bobrinha e me veja a escrita em vez de ser um ezinho é um i a mesma coisa no mi em vez de ser um ezinho no lugar do i está sendo i. então a pessoa que escreveu o texto ela está utilizando da oralidade do jeito simples das personagens falarem quanto a rima observe moro na Vila Bobrinha então vejam que a sílaba final de abobrinha inha rima com a sílaba final de rosinha então há uma coincidência sonora o mesmo acontece com vento e jumento na sequência todos meus bichos tem nome como o bode Barnabé mas tem um morto de fome que se chama Zelelé então olha nome fome Barnabé Lele o que que acontece na rima a sonoridade final das das últimas das últimas sílabas das últimas palavras do verso coincidem no que diz respeito a sua sonoridade isso é rima métrica a métrica tem a ver com a extensão de cada verso com o tamanho dos versos a métrica é o recurso utilizado para se medir um verso através da contagem das sílabas poéticas do verso ok de acordo com a quantidade de sílabas poéticas o verso pode ser de uma sílaba poética monossílabo de duas sílabas poéticas de sílabo de três sílabas poéticas trisílabos de quatro sílabas poéticas tetrasílabo de cinco sílabas pentassílabo ou redondilha menor percebam que essa contagem de sílaba diferencia-se da forma que é contada a sílaba na gramática porque existe na gramática o monossílabo que é com a sílaba o de sílabo duas sílabas o trisílabo três sílabas mas quando chega a partir de quatro sílabas não é tetrasílabos não é tetrasílabo é policílabo a partir de quatro então na contagem das sílabas poéticas no cordel ou no poema a contagem de sílabas diferencia-se da contagem de sílabas na gramática ok há uma diferenciação há também algumas classificações para as produções de cordel então de acordo com o seu formato com sua estrutura com o que é tratado dentro do cordel o cordel pode ser classificado como peleja a peleja geralmente é uma batalha de poemas entre dois personagens os folhetos de circunstâncias que falam do dia a dia os ABCs e os romances ok curiosidade para evitar dúvidas quanto à autoria do cordel os cordelistas passaram a colocar seu nome em forma de acróstico nas últimas estrofes dos poemas percebam o seguinte houve um tempo que a qualidade da tinta que se imprimia os cordéis e a qualidade do papel não era muito boa o que é que acontecia frequentemente apagava-se os nomes dos autores desses livrinhos dos livrinhos de cordel e aí a autoria ficava comprometida o que é que acontece os autores eles passaram a fazer o que foi dito eles colocavam seu nome em forma de acróstico na última estrofe do poema observe acróstico é algo que todo mundo conhece e que nós costumamos fazer também na escola observe aí esse exemplo de acróstico de Rodolfo Coelho Cavalcante perceba olha em vermelho está o nome Rodolfo cada palavra cada letra vai dar início a um verso da estrofe R romances de bons trovadores O os temas são divulgados D dentro das nossas TVs O os seus casos bem narrados L livros bons de folcloristas F falam sobre os cordelistas ou os seus nomes consagrados então perceba perceba que aqui se forma o nome do autor que é Rodolfo Existem também atualmente muitos autores aqui tem nome de autores antigos do cordel mas existem cordelistas atuais modernos existem aí como eu falei cordelistas que já não estão mais vivos cordelistas até da nossa região então Antônio Américo de Medeiros Ciro Fernandes Franklin Cerqueira Machado que é da nossa região referência Inácio da Catingueira que era cantador negro e escravo João Antônio de Barros Luiz Carlos Rolim de Castro Manuel Pereira Sobrinho Patativa do Açaré se você for consultar na internet fazer uma pesquisa você vai encontrar obras de todos esses autores para você explorar pesquisar tomar gosto pelo cordel não é existem também aí os sites que você pode consultar também para ganhar gosto para ter um contato mais direto com esse tipo de obra tão interessante que é o cordel então voltando para a atividade que eu disse a vocês que nós iríamos fazer eu gostaria que vocês me dissessem observem a estrutura desses dessas duas estrofes eu quero que vocês me digam quanto a quantidade de estrofes não é se esse pequeno poema esse trecho de poema ele é quadra sextilha septilha oitava ou décima deixa eu para vocês observarem colocar na tela para vocês observarem deem uma olhadinha observem a quantidade de versos em cada estrofe e me respondam como é que se classifica cada estrofe desse trecho de poema vamos ver eu tenho certeza que você acertou então observe aí cada estrofe tem quatro versos se tem quatro versos a resposta é quadra ou quadrinha como é popularmente chamado quadrinha então o poema nordestino na sua forma de cordel é uma forma literária muito rica irreverente trata de inúmeros assuntos e representa muito bem a nossa cultura então pessoal eu quero agradecer a vocês pela presença agradecer a vocês pela atenção e dizer que na próxima aula nós nos encontramos e eu terei imenso prazer em estar ajudando vocês nesse processo de aprendizado num período de afastamento que essa pandemia nos causou em breve estaremos nas escolas sentindo o calor humano de cada um nos abraçando e voltando a nossa convivência normal então até mais até breve tchau tchau